Salve, salve, mutantes! Tudo certo? Beleza? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e agora a gente vai começar aquela série das quartas-feiras falando sobre mulheres filósofas da história da humanidade, certo? Então a gente vai começar com a série hoje. A gente vai falar da Heloísa hoje. Olha a vinheta aí, na sequência a gente está de volta. Salve, salve, pessoal! Tudo certo? Se tu é novo aqui, é a tua primeira vez, curte, compartilha, faz aquela mão toda, me dá uma força, te inscreve no canal. Se tu já vem aqui com frequência, sabe como é que é, né? Me dá aquele joinha, me dá essa força aí que a gente vai falar sobre um assunto que eu tive que estudar bastante. Mas com muito prazer, num estudo forçado, eu gosto. Vamos lá! A ideia dessa série é te trazer 10 mulheres filósofas que fizeram história na humanidade, porque quando a gente fala de filosofia, normalmente a gente tende a lembrar do Platão, do Aristóteles, do Nietzsche, enfim, de outros homens. Mas existiram mulheres também nesse mundo da filosofia. E além disso, existem contribuições que muitas vezes a gente acha que foram alguns homens. E na verdade, existem mulheres por trás disso. Então a gente vai rever aqui nesses vídeos, vai lembrar dessas mulheres, e vai lembrar daquilo que elas fizeram de relevante pra história da humanidade. A gente vai começar hoje com a Eloísa. A Eloísa ficou conhecida por trazer a lógica do amor. Isso é na França, no ano de... Ela viveu de 1099, mas enfim, eu vou te contando a história, mas é na França. E a grande relevância da Eloísa não é a lógica do amor, é a escolástica. Isso é uma coisa que a gente usa todos os dias, o tempo todo, e muitas vezes a gente não sabe o que é exatamente, de onde é que veio. Vou te contar a história dela, olha só. Quando teve a queda do Império Romano, lá em 476, no ano de 476, aquele momento criou uma ruptura nas crenças filosóficas, nas coisas que regiam, propriamente dito, o jeito de levar a vida. Nesse momento, recorreu-se a um fato histórico, lá em Atenas, enfim, quando começou o processo filosófico, que aí eu vou te trazer a ideia agora, olha só. A gente dando um pulo pra Grécia, na filosofia, no início de tudo, Platão era um cara que, acima de tudo, acreditava em Deus, certo? Aristóteles, que é um cara que veio depois do Platão, era um cara que, não que ele duvidasse de Deus, mas ele queria um pouco mais de respostas do que só é Deus, ou foi Deus, ou é por Deus. Ele queria avaliar as respostas que ele recebia com a prática que ele conseguia vivenciar das coisas que eram colocadas por ordem de Deus. Nesse momento, basicamente, nós tínhamos uma divisão na história, enfim, no comportamento da humanidade. De um lado, a gente tinha Platão, aonde tudo era Deus, e do outro lado, a gente tinha Aristóteles, aonde ele queria um pouco mais de comprovação daquilo que se observava, daquilo que se dizia. Muito bem, nesse momento, a dialética veio e nos ajudou. E a dialética ajudou a gente a definir um meio do caminho, através de um conceito francês que se chama sine qua non. É ou não é? Sim ou não? Porque, então, Aristóteles começou a querer... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é mais fácil, tá? Ah, isso aqui foi Deus que fez, e quando Deus quer, isso aqui funciona. Aí, isso era Platão. Platão dizia, não, se Deus quiser, isso aqui vai ligar. Mas se não ligasse, Deus não queria que tivesse ligado. Já Aristóteles pegava isso aqui na mão, e olhava, mexia, apertava... Opa! Ligou! Então, se ele ligou, não é Deus que liga ou desliga. Eu consigo desligar? Deixa eu ver. Aí Aristóteles pega e comprova que ele consegue ligar e desligar. Então, não é Deus que liga ou desliga. Aí, chega a frase. É Deus que liga ou desliga o cogumelo. Sine qua non? Sim ou não? E aí o Aristóteles pega e diz, não, porque eu liguei e eu desliguei. Então, não é Deus que liga ou desliga o cogumelo. Ponto. A partir daí, essa... Como é que eu vou te usar esse termo? Esse diálogo entre esses dois lados, esse comportamento de é ou não é, e um outro dizendo que é de Deus, precisavam entrar num acordo de convivência. Esse acordo de convivência, em outras palavras, eu tô te trazendo a facão, né, cara? Pô, é cinco minutos de vídeo, pô. Essa conversa, esse acordo deles, é a escolástica. E agora a gente vai chegar na Eloísa, que é a filósofa que eu vim te falar de hoje. Olha só. A Eloísa é uma mulher francesa que viveu de 1099 a 1064. Ela era uma jovem que ficou sozinha na vida. E um tio acabou sendo o protetor, o tutor dela. Esse tio contratou um homem da igreja para educá-la, para prepará-la e etc e tal, que é o Adalberto. O Adalberto foi morar na casa, na mesma casa que a jovem, a menina, Eloísa, residia com o tio, que contratou o Adalberto. Obviamente que com o passar do tempo, isso não é contratar por seis meses, gente. Isso é contratar para a vida, para educar. 10 anos, 20 anos, sei lá eu, quanto tempo tiver que ser. Esses tipos de acordos e contratos, na época, não tinham um prazo definido. E aí, o que aconteceu? A menina foi crescendo, foi desenvolvendo. E o cara da igreja, um, o olho de gangão cresceu, obviamente, deu em cima da guriazinha, aquele papo todo que tu já imagina o que aconteceu. Pois é. Aí, ele, o cara da igreja, pegou a menina e fugiu. O tio ficou puto da cara. Aí, o tio pegou e mandou irem atrás do cara e caparem o cara. Capar, isso mesmo, tirar o troço fora. E foram lá e acharam o cara. E tiraram o troço fora do cara. Quando isso aconteceu, o cara se sentiu um nada. Porque naquela época ainda era assim. Para aí, né, gente? Vamos enquadrar o tempo, né? Nós estamos falando lá no começo dos mil, dos anos mil. Pô, tá bom. Ok. Não deu muito tempo. A polícia, ou guarda, ou o que valha na época, descobriram os caras, pegaram os caras que caparam o outro. Isso era crime. E, obviamente, que os caras entregaram, que foi o tio da guria que contratou, o que também é um crime. Então, a justiça da época mandou capar o tio e os caras que caparam o primeiro. Aí ficou um bando de onuco. Uns camaradas todos sem tico. Um bando de amigos sem tico. Bom, acontece que, no meio disso tudo, a Eloísa engravidou na época que o cara ainda funcionava. Mas ela não tinha como criar uma criança. Enfim, ela era uma jovem também. Estava começando a vida. Ela não tinha como fazer isso. O que ela fez? Ela entregou o filho dela para a igreja, para uma instituição. para uma igreja, cuidar, enfim, criar, adoção. Pronto. O tempo passou. Obviamente que, como uma mãe, esse negócio ficou pesando na cabeça dela. Enfim, um tempo. Afinal de contas, quem passa nove meses com o bichinho na barriga não é o homem, né? É a moça. Então, muito bem. Aí, esse tempo passou. Os caras tudo capados, brigados, aquele papo todo. Só que o pai da Eloísa, o tio, que era o tutor, no caso, ele era de uma família muito tradicional, tinha muitas coisas envolvidas em sociedade, aquele papo todo. Muito bem. Aí, ele resolveu fazer um acordo com o cara da religião, o Adalberto, que havia sumido e fugido com a sobrinha dele. Aí, os dois capados, os dois centicos, fizeram um acordo. Olha, dá a criança para a adoção, deixa a criança lá na igreja para a adoção, ela, Eloísa, vai morar no interior e desaparece, tu, Adalberto, volta para a igreja e eu fico tranquilito aqui com o meu nome e a minha família tudo organizado, tudo certo. Pois é. Só que aí, o Adalberto até topou o acordo. Só que ele não tinha falado com a Eloísa. E aí, quando ele chegou para falar com a Eloísa sobre o acordo, obviamente que a Eloísa cortou e não quis. E daí é que começa a ser construído o título da filosofia que marcou a Eloísa, na verdade. Que é a questão da lógica do amor. É que era um amor muito sem lógica, porque tu imagina que ela, uma menina, foi seduzida por um homem mais velho que a tirou de casa, engravidou, fez ela dar o filho, o homem esse foi capado, por consequência, capou o tio que havia a criado, bem ou mal, mas havia a criado, e daqui um pouco resolveram que ela ia ficar sozinha morando no interior, afastada, escondida de todo mundo. Óbvio que ela não topou. E aí, ela enlouqueceu, enfim, e escreveu livros, etc e tal. O fato é que eu só vim te trazer essa ideia. Primeira, a Eloísa e o Adalberto, o Adalberto era um cara muito inteligente da igreja, a Eloísa e o Adalberto são conhecidos, historicamente, são responsabilizados pela escolástica. Lembra, no começo do vídeo, a escolástica. Isso mesmo, aquela maneira de dialogar entre o platonismo de Deus e o aristotelismo de duvidar de tudo. Então, a escolástica acabou entrando, sendo esse meio do caminho, mas basicamente através da ferramenta sine qua non francesa, daí que vem o sine qua non e francesa, sim ou não. Resumindo, escolástica é a mesma coisa que a ideia, a ideia, não a frase, mas a ideia sine qua non, sim ou não. Essa ideia sim ou não se chama escolástica e ela foi propagada e divulgada pela Eloísa, que é essa filósofa da lógica do amor e o Adalberto, o cara que, sei lá o que que ele era da igreja, mas era da igreja, alguém, não mais do que padre, tá? Esse cara da igreja, enfim, e a Eloísa e o Adalberto no final da história da vida, os dois acabaram a vida juntos, enfim, não necessariamente como um casal, porque tu imagina que tudo isso que aconteceu superou, partiu as correntes dos sentimentos humanos um pelo outro, né? Já era uma coisa muito mais política no sentido social do indivíduo, a política individual. Ela lutou pelo direito de continuar amando o carrasco da vida dela, porque num primeiro momento ela poderia ter se livrado dele ficando sozinha morando lá afastada, mas ela não topou esse afastamento, ela não topou essa história e aí é assim que ela ficou conhecida. Essa é a Eloísa, nós estamos falando do ano de 1099 a 1064, que é o tempo que ela ficou viva na França, na quarta-feira que vem eu vou te trazer uma outra mulher com uma outra história catastrófica e vou te dizer o que que ela contribuiu. Essa foi a Escolástica, beleza? Curte, compartilha, se tu tiver uma sugestão manda teu e-mail, participa, me dá uma força que eu faço isso aqui pra nós, beleza? Beleza?